Fala Matheus, tudo bem? Raquel, bom dia Vamos começar aqui a análise desse jogo contra o Vila Real, que infelizmente nós perdemos mas independentemente da vitória ou da derrota sempre há dições a tirar então foi um jogo onde a gente marcou de uma forma diferente, até um pouco estranho para todos vocês e talvez contigo, Matheus não tenha sido diferente e aí aqui nessa análise de hoje eu vou falar de situações mais individuais, setoriais e coletivos tá bom? então, muito atento, vou tentar ser breve, vou tentar ser claro e como sempre, qualquer dúvida pode me procurar para a gente tirar, viu? eu estou até deixando muita canhada, muito distante de mim, viu? acredito que você tenha dúvidas e que você não está com vergonha de vir falar comigo sou seu treinador, sou seu analista então, pode ficar à vontade para a gente conversar, beleza? cara, eu separei aqui, foram sete lances onde você participou e de todos eles, por coincidência ou não, a maior parte foi transição ofensiva e organização defensiva assim, por que eu falo que não surpreende, pode até ser que não seja coincidência porque como a gente passou a maior parte do jogo sem bola então é natural que a gente tivesse mais situação de transição tá bom? então, é normal vamos começar aqui pela ordem alfabética dos lances que eu separei eu queria que você observasse em relação ao descanteio ofensivo, tá? durante todo o jogo, Matheus, você foi bem em fazer o combinado tá? em fazer o combinado da situação de bola parada porém, aqui já estava 1x0 e a gente precisava manter o padrão e o que eu quero te pedir? não perde o padrão ó, a gente montou 3 aqui aí o time meio que desandou porque era pro Rian estar dentro da área entendeu? era pro Rian estar dentro da área e vocês faziam a linha de 3 era pro Rafael estar bem aqui e o Cauã na sobra não aconteceu nada disso nesse lance tá? ó mas o principal você largou o lance você largou o lance e era um lance onde você podia ter encontrado a bola olha lá o jeito que ela foi o Valentim foi o único que fez o movimento correto e aí ela passa justamente onde era pra ter alguém aqui e não tinha entendeu? deixa eu ver se eu consigo achar o ponto que ela passa bem aqui talvez muito alto pra você beleza mas se o brai se o batedor que a gente tivesse visto eu acho que era o Zanin acho que era o não, era o Brian tivesse visto que foi o que bateu? deixa eu ver aqui enfim independentemente de quem bateu se o batedor tivesse visto você entrar talvez ele mirasse mais em ti entendeu? então qual é a adição desse lance? não perca o padrão repita até o final vamos fazer o que a gente treinou tá bom? próximo lance é o lance de consciência do que está fazendo isso aqui é uma análise mais coletiva tá? imagina que ó linha de 4 linha de 2 a gente mantivemos o padrão dessa marcação ó aqui é o tipo de lance que ainda não era pra você estar aparecendo nesse enquadramento porque ó a nossa preocupação Matheus era que você ia começar a agir se os caras entrassem no nosso campo entendeu? então guarde posição até o final até o final o que que é até o final? esse cara conduziu entrou com bola se tiver o beirada dele o beirada dele estiver fugindo vá vigiando ele quem tem que vir pressionar esse cara aqui é é o nesse caso aqui era o Renato que era o 11 né? era o 11 ele devia pressionar e você guardava sua posição fechando o meio convidando o cara pro corredor tá? e aí do outro lado vai ficar mais claro isso recompôs a bola vai passar um pouquinho pra lá ó olha onde tá o Madeira ó o Madeira que no caso tá como o defensor esquerdo ele tá lá embaixo ó ele não tá preocupado com esse cara aqui é tipo preocupado no nível de tá colado nele não ele tá fechando o espaço e daqui ó ele tá colocando o cara na frente dele ó tá vigiando ele tá vigiando o adversário ó aí não deu o Ivo voltou pra dele olha lá beleza aqui aqui de novo ó olha só como os caras dominavam pra trás a bola por isso que eles não conseguiam invadir ó o domínio deles não era bom a bola vai entrar lá agora ó olha lá olha onde tá o Madeira porque quem vai dar esse primeiro combate aqui já foi o combinado é o 9 e o 11 o 9 e o 11 desde que essa linha de 4 aqui ela vai tá sustentando aqui o meio beleza isso aqui é um lance também de correção quando a gente vai marcando em bloco médio né nessa linha 3 ó agora vai entrar aqui Matheus ó aqui o que era pra você fazer abaixar se não tivesse ninguém lá ficava no caminho mas não bota o pé nesse lance por que que nesse lance Adias não bota o pé porque da frente que tu bota o pé nesse lance e tem 2 contra 1 como tava aqui da frente que esse pé estiver no alto e você vai tá preso no chão é óbvio né senão você cai e aí tu fica muito vulnerável pra tomar uma tabela como eles tentam a tabela ó viu o garotinho aqui já passou de você ó se é um passo de qualidade não tinha mais como achar entendeu então não precisa botar pé nesse lance você vai botar pé no lance e o cara for pra cima de você for tentar um drible né da feita que ele der o tapa no corredor e aí a bola tiver sem o controle é pra botar pé mas nesse lance aqui geralmente os caras vão tentar matar a tabela ó eles vão tentar matar a tabela e aí você já tá pronto já tem que estar pronto pra correr pra trás tá bom aqui cara é capricho técnico tá aí e Matheus a gente acontece no lateral a bola vai né volta a gente se recompôs se passou bem a linha da bola aqui ok e aí pra terminar precisa ter esse capricho porque ó olha lá eles tentam forçar um passe era o que eu queria que eles fizessem eu queria que eles tivessem paciência pra trocar passe tá pra gente roubar essa bola e fazer contra-ataque com um dois três quatro ó então aqui por exemplo aqui a ideia era boa era era boa beleza muito bom é só agora caprichar então ele ia dizer eu errei a escolha não você errou a técnica a execução se você dá um passe por exemplo pra cá pro lado talvez eu ia dizer que a escolha não era boa porque eu quero que a gente faça esse contra-ataque pra frente e várias situações de contra-ataque a gente não conseguiu dar sequência porque a nossa técnica não foi boa então o problema não é você marcar na três na dois ou na um e sim caprichar no contra-ataque que é o que faltou pra gente nesse jogo e aí depois os caras tentam conseguir armar o contra-ataque aqui o que que é sim a gente recupera a bola de novo que foi um lance errado do Valentim por isso que eu não gosto é até bom que você veja esse lance se você pode acabar fazendo essa situação caso você tá aqui do outro lado olha onde vem o Valentim se o Valentim tá o Valentim já não tá vigiando o cara que tá passando atrás dele então se ele tivesse vigiando o cara olha lá olha onde entra o cara viu então ele tá na linha dos zagueiros e não tá dando esse bote cego aí entendeu aí a gente vai armar o contra-ataque aqui ela achou você e aí sim cercou legal já se livrou da bola e a gente já deu sequência viu perfeito e aí você já tá lá dando amplitude talvez se o carro com mais experiência te ver do outro lado a gente conseguia chegar na cara do gol porque olha como tava os caras totalmente desarmados por isso que eu queria que a gente tivesse que a gente tivesse que a gente aproveitasse bem esses contra-ataques porque olha aqui nesse ataque deles eles estão com 5 no nosso campo ainda tem um caído lá ó 5 no nosso campo então só tinha um lá atrás viu mas só tomar cuidado com esse excesso de toque na bola tá bom a ideia foi boa a manutenção foi boa só tomar cuidado pra não exagerar controlou domínio bom que é uma coisa que ainda te falta muito é o primeiro toque isso é muito bom tá Matheus apesar de que nesse jogo não teve né mas capricha capricha nesse primeiro toque na bola então a adição que fica daquele vídeo é é adição não né é adição adição que fica é que sempre sempre procure dar boa sequência nessa transição quando a gente estiver marcando assim em bloco baixo nem que seja por 5 minutos a gente tem que caprichar na transição tá esse lance aqui cara foi o principal lance assim da análise que eu queria que você tivesse muito carinho em ver tá Matheus cara por conta de um domínio orientado a gente não conseguiu dar sequência ó os caras vêm ó a gente consegue roubar mais um contra-ataque olha só entra pisando entra pisando na bola quando você dá esse tapinha aqui Matheus ó é o tempo que esse cara vem pra trás ele passa a linha da bola mas sabe por quê? porque vocês querem sempre botar a bola pro pé melhor o pé preferido e nessa situação aqui Matheus se for pra fazer isso faz isso lá no fundo do campo mas o primeiro toque é com a esquerda com a direita ó pisa se você dá mais uma pisadinha aqui ó tu vai na cara do gol tu vai na cara do gol entendeu? entra pisando com a direita se você tá pisando com a direita você no mínimo ia parar na cara do gol ou você ia parar bem aqui aí aqui sim você podia brecar e esperar alguém vindo de trás beleza? então a adição que eu quero deixar pra ti desse jogo é capricha bem nas transições quando a gente estiver marcando em bloco baixo né e nesse primeiro toque nesse teu primeiro toque na bola pra que você consiga dar uma sequência boa de ataque como você deu naquele vídeo pra te mostrar agora a pouco sobre a boa manutenção beleza meu amigo? tamo junto tá bom